Arena Jaraguá com mais de 7 mil pessoas no sábado à tarde para ver a partida entre Jaraguá do Sul e Pato Futsal. Foi o primeiro confronto das equipes pela semifinal da Liga Nacional de Futsal 2019. Os times pintam em quadra para iniciar uma luta para saber quem chega a final neste ano. E foi só a bola rolar para o jogo pegar fogo. Logo as equipes encontram a rede. Primeiro quem marca é o Pato. Ximba rouba a bola de Xande e chuta para o gol. A bola entra, contando com um desvio leve na defesa, que enganou o goleiro João Neto. Ximba, 1 a 0 Pato. O maior parte do meu gol foi tão rápido que quando eu levantei a cabeça a bola já estava dentro do gol. É só correr para o abraço, como nós falamos. Mais momentos depois, 8 e meia, tenta um chute e o goleiro do Pato aceita. Gol do Jaraguá na falha de Johnny, 1 a 1. E muita comemoração na arena. Depois disso, o jogo fica amarrado até o final do primeiro tempo. O Pato teve mais oportunidades para ampliar, mas a bola não entra. No segundo tempo, o time da casa volta nervoso e o Pato cria as melhores oportunidades. Neste lance, a bola de Di Maria para na trave. Nicolas desperdiça na frente de Johnny. Restando 1 e 35, a arbitragem marca a sexta falta contra o Jaraguá. A bola bate na mão de Costelinha. O goleiro Thomas Huck é chamado para a cobrança e não decepciona. Manda no canto de Jean Reis e foi chamado para tentar a defesa. Huck, goleiro artilheiro, 2 a 1. Vinha treinando ali, meio que aberto ali, mas só que eu vi que ele deu uma passadinha mais para o outro lado. Aí na hora eu tive que mudar e graças a Deus eu fui feliz na batida. E às vezes o tiro livre não é força, é jeito, né? Isso é, não é força, é jeito. Aí tem uns goleiros que vão e voltam e já complica mais a cabeça do batedor. Mas é isso, é tudo treinamento e na hora põe em prática. O jogo seguiu e o William Peru comete a sexta falta. O tiro livre agora é para o Jaraguá, faltando 50 segundos para o final. Xande vem para a cobrança, mas o goleiro Johnny do Pato faz a defesa e garante a vitória. Johnny, e defesa decisiva em Jaraguá. Placar final na Arena Jaraguá, Pato Futsal 2, Jaraguá 1. Uma vitória de peso do Pato aqui em Jaraguá, no jogo de maior público da Liga em 2019. Agora o Jaraguá terá que ir a Pato Branco e buscar duas vitórias. Uma no tempo normal e outra na prorrogação para tirar o Pato da final da Liga Nacional. Um empate no tempo normal já serve para o Pato. Falta muito jogo ainda pela frente e a gente acredita e temos totais condições de reverter o resultado lá e vamos em busca. A reta final agora, graças a Deus, nós temos focado e estamos vendo que dá. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, as equipes todas no mesmo nível. Então agora descansar, fogo total. E se Deus quiser o maior objetivo que é ganhar fora de casa, nós ganhamos. Hoje, graças a Deus, fui feliz e tivemos uma vitória importante aqui fora de casa e levar o jogo para Pato Branco com uma boa vantagem.